E aproveitando a passagem do presidente Lula pela Baixada Santista, nas comemorações dos 132 anos do Porto de Santos, o BNDES anunciou que vai aportar 1 bilhão 350 milhões de reais nas obras do trecho 2 do Rodoanel em São Paulo. E esse aporte corresponde a quase a totalidade da participação do Estado de São Paulo na obra, que é uma parceria público-privada.